Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o novo nome para o Cruzeiro, uma sugestão de jogadores, inclusive um atleta paraguaio que já foi especulado há um tempo atrás, que tem sido especulado em times, vamos colocar assim, que vão disputar competições mais importantes lá no futebol argentino. Além disso, quero falar sobre uma opção livre, que eu vi de alguns de vocês me perguntando, que seria em relação ao Leandro Damião, será que seria uma boa opção? Que se fosse uns dois anos atrás, ainda mais se o Cruzeiro estivesse na Céu B, ou a fase que ele vivia que era sensacional, eu diria que seria uma boa. Mas hoje eu ficaria com o pé atrás, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, e um atleta também, pelo meio de campo, que foi especulado há um tempo atrás, que pertence ao América, será que teve alguma consulta mesmo do Cruzeiro? Será que não? Atualizando aqui o mercado nesses últimos meses, né, que teve várias especulações até aqui. Só hoje de começarmos, aproveito aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a visão de vocês, para chegarmos aqui a 42 mil inscritos, falta um pouco menos de 250 inscritos no canal, certamente você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então vamos lá, quero começar falando aqui primeiramente com vocês sobre o atleta Rodriguinho, que é um meia bem promissor do América Mineiro, de apenas 20 anos de idade, melhor dizendo, que foi especulado no Cruzeiro há um tempo atrás. Atleta que, assim, já faz parte do time profissional do América desde 2022, e poderia, assim, ser uma boa opção. Na época, quando surgiu essa especulação, ainda no mês de dezembro, lembre-se que foi uma consulta, né, por parte do Cruzeiro e tudo mais, e que o América não estava muito disposto a se desfazer do jogador, que tem ganhado um pouco mais de espaço nos últimos meses, né, vamos colocar assim. Ele, que eu vou deixar aqui para vocês, faz parte do América desde o time sub-17, lá em 2019, contra a época ainda estava com 15 para 16 anos, né, e já tinha um ótimo desempenho pelo América, até chegar no time sub-20, desde 2021, 28 jogos e 9 gols, 2022, último ano dele no time sub-20, 18 jogos, 3 gols marcados, e sobe, então, para o time principal do América, 2022, 14 partidas e 1 gol, e ano passado, 26 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências, um desempenho razoável, né, ele jogou ali alguns jogos no Campeonato Estadual, depois ele teve uma participação um pouco mais relevante no Campeonato Brasileiro, e somou, então, essas 5 participações em gols. Não dá para saber também qual que seria a pedido do América Mineiro em relação a liberar, né, o atleta, eu vi alguns portais que colocam ele com valor próximo de 5 milhões de reais, certamente exigiria até uma compensação financeira maior, né, então, não acho que seja um alvo assim que seria barato. De qualquer forma, acho interessante, inclusive, ficar de olho em um atleta do rival, a grande questão é exatamente essa, né, o América vender um jogador para um rival, não sei até que ponto isso aí seria viável, mas ainda assim é um jogador para ficar de olho. Pelo profissional do América, 40 jogos exatos, 3 gols e 3 assistências, mais um Rodriguinho surgindo pelo América, né, quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião sobre esse jogador nos comentários. Bom, quero falar agora com vocês, então, sobre uma opção do futebol paraguaio, que foi um alvo que foi especulado no Cruzeiro em relação ao Alex Arce, ele que foi o artilheiro da segunda divisão do futebol argentino na última temporada, 28 anos de idade, é paraguaio, 1,87 de altura, engraçado que pelas fotos parece que ele é baixinho, viu, mas não é bem assim, não. Teve, na temporada passada, então, 26 gols marcados em 32 jogos, lá pelo Independiente Rivadavia, lá da segunda divisão da Argentina, mas ele conseguiu acesso à primeira, e a tendência é que ele siga no clube, né, ele tem contrato até o final de 2025, e, inclusive, de acordo com alguns portais argentinos, se fosse para liberado, o clube pede mais de 2 milhões de dólares, até por conta da importância do atleta que teria, né, na primeira divisão. Se fosse pagado 10 milhões de reais, eu não acho que compensa, o América Mineiro tem pedido isso, né, pelo Mastriani, eu acho um pouco exagerado, mas aí, pelo que eu vi aqui, tem especulações de outros times da primeira divisão do futebol argentino, né, teve algumas especulações, igual aqui, ó, do Rosário Central, do Rosário Central, e também de outros clubes, igual o Melgar, que não seria da Argentina, né, no caso, e também do... qual que é esse outro clube aqui? Ah, o Aldo Cívico, que é um time também da primeira divisão, que seria clubes um pouco, vamos colocar assim, né, vai disputar um algo a mais do que o Independiente Rivadavia, mas longe de ter especulações, igual foi, por exemplo, que estava falando que ele seria especulado no Cruzeiro, no Grêmio, que não foi confirmado, tá, esse interesse por parte da Raposa. É um nome que você descarta, então, que deve ter sido, pelo menos, analisado? Não, o Cruzeiro, até o Pesulano falou disso, né, na primeira janela que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, foram mais de 200, 250 nomes analisados, então o Alex Arce não seria impossível de ser analisado, mas agora o Cruzeiro partir para uma proposta, eu não sei até que ponto seria interessante. Se fosse um empréstimo de graça, com opção de compra, para ser um atleta reserva na posição, tudo bem, agora para chegar e ser titular, eu ficaria com o pé atrás, até porque, na temporada anterior, em 2022, ele teve um desempenho bem razoável pelo esportivo ameliano, do futebol paraguaio, 35 jogos, 9 gols e 1 assistência, pode deixar a sua opinião, então, aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre esse atleta, você acha que é uma boa alternativa, você acha que não, estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Leandro Damião, será que ele poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro? Ele que está livre no mercado, tá, agora para 2024, a tendência é que ele não continue realmente no exterior, e volte para o Brasil. Tem 34 anos de idade, já teve uma passagem que eu gostei muito, né, dele quando jogou no Cruzeiro em 2015, marcou 18 gols em 46 jogos, além também de duas assistências, lembro muito daqueles gols dele, né, contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também foi muito importante, aquele ano, nossa, bem ruim, né, do Cruzeiro, no geral, assim, de elenco, né, em comparação com o que era 2013, 2014, mas ainda assim, conseguiu o Cruzeiro, no geral, fazer uma boa campanha no Brasileiro e também na Libertadores, né, então assim, ele foi bem naquela ocasião pelo Cruzeiro, não é à toa que logo depois ele vai para o Real Betis da Espanha, né, em 2016, claro, no futebol europeu somente 3 partidas naquela ocasião, depois ainda passa no Flamengo, 16 jogos, 3 gols, 2017 é emprestado para o Internacional, depois de 8 gols em 23 partidas pelo Flamengo, ainda assim marcou alguns gols, né, pelo Inter, entre 2017 e 2018, 20 gols em um pouco menos aí de 50 jogos, e aí foi lá para o Kawasaki Frontade, lá do futebol japonês, 2019 a 2023. Nesse período, ele basicamente se tornou um dos ídolos lá, até porque, se você for somar tudo, né, de gols marcados, ele teve quase 75 gols nesse período, e mais de 32 assistências, então participações em gols dele foi excelente, uma média de a cada um gol ou uma assistência em menos de dois jogos, né, aí, por exemplo, o destaque dele principalmente foi em 2021, onde se fosse especulado o Leandro Damião, no início de 2022, eu acho que quase todos os times do Brasil aceitariam ele, porque ele tinha disputado 48 jogos, 31 gols marcados e 10 assistências, porém, as últimas duas temporadas dele foram bem ruins. 2022, 30 jogos, 7 gols e 2 assistências, e 2023, 22 partidas, 5 gols marcados e 1 assistência também. Ele já está com 34 anos, completa 35 na metade desse ano, atacante destro de 1,88m de altura, que é aquela coisa, né, eu acho que o Cruzeiro vai buscar, sim, mais um centroavante, não sei até que ponto o Cruzeiro está interessado em um atleta mais experiente. Eu nem diria que a questão física do Leandro Damião é algo que preocupa, né, foi o tempo que um atleta, quando chegava 34 anos, 35, já parava de render, não acho que seja bem assim, mas eu acho que seria melhor fazer alguma investida no mercado, que um jogador que chegue, seja titular absoluto, e, por exemplo, se fosse para ele chegar em seu reserva, igual foi a contratação do Henrique Dourado, por exemplo, eu prefiro que dê espaço para os atletas da base que possam atuar por esse setor, né, de centroavante, ou às vezes jogar com centroavante, outro ponta, seja, por exemplo, o Fernando, o Juan Índio, o Juan Gabriel, enfim, o Sterling, o Robert, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Leandro Damião em si, né, que nos últimos dois anos, realmente, bem mais ou menos, no futebol japonês, foi especulado no São Paulo, que não teve também interesse na sua contratação, você acha que seria uma boa, você acha que não, deixa a sua opinião aqui embaixo, acho que se fosse, por exemplo, por início do ano passado, era melhor do que o Davao ou Henrique Dourado, mas para esse ano, acho que as coisas mudam um pouco, quero ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo, outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês, essa é a indicação aqui desse vídeo, em relação ao Mastriani, será que o Cruzeiro teve realmente para uma proposta oficial, vai estar aqui aparecendo, e nos vemos então numa próxima, valeu!